Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para gravar com vocês mais este vídeo aí, ó. Depois de alguns dias testando o iOS 12.1.2 16C101, eu venho aí para trazer as minhas impressões a respeito deste iOS no iPhone XS Max. Inicialmente eu tive alguns problemas com notificações, mas eu fui lá e reiniciei o aparelho, então aí voltou a funcionar tudo normalmente. Operadora, sinal de operadora, até deixei o 4G ativado aqui, ó. Está tudo ok quanto a sinal de operadora. Também o sinal do Wi-Fi, também ó, tudo ok. Está assim conectando muito rápido, acho muito bacana isso. Não consegui achar nenhum tipo de lag ou travamento neste aparelho, algo do gênero. Sempre tudo funcionando certinho, com exceção de duas coisas que eu quero comentar com vocês. E em alguns momentos, não é sempre, então quem sabe pode ser alguma coisa, alguma aplicação específica. Não sei, não consegui identificar de onde surge isto, né? Se é por causa do iOS ou algum app aqui que está trazendo este problema. Mas em alguns momentos eu percebo que ele esquenta um pouco além do normal. Todo aparelho, se você começar a usar pesado, ele vai começar a aquecer. Mas ele de vez em quando, em alguns momentos, eu percebo que ele esquenta um pouco, tá? Se você está com este problema, coloque aí. Não é nada, coloque nos comentários. Não é nada, é muito grave, tá? A segunda coisa que eu percebi neste iPhone, e eu estou com inúmeras reclamações também. Se no teu está tudo ok, que maravilha. Mas a autonomia da bateria deu uma queda neste 11, neste 12. Porque eu ainda estou com 11 na cabeça. 12.1.2. Eu estive calculando, tá? Pelo que o pessoal está passando o feedback aí no grupo do Telegram, e eu usando aqui o 10S Max, de uma hora e meia a duas horas a menos. Está fazendo menos tempo de tela ou de uso, podemos dizer, os iPhones em geral neste iOS 12.1.2 oficial. Então ele teve esta queda na autonomia de bateria. Então seria estes dois pontos a comentar. No mais, está sim, tudo certo. Conexões, notificações, abertura de apps e etc. Eu também estou testando aqui, quero fazer um vídeo. Estou testando aqui o iOS 12.1.3, tá? Beta 2. Estou testando ele aqui no SE. E quero fazer também um vídeo de feedback. Eu creio que aí nos próximos dias estarei postando este vídeo de feedback. Quem sabe amanhã, se eu conseguir testar tudo o que eu quero testar nesse aparelho, para trazer um feedback aí completo. E nunca esqueça que se você gostou deste vídeo, deixe o seu like para fortalecer o canal. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. Entre no grupo do Telegram. E se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.